Uma psicografia de Francisco Cândido Xavier Espiritismo e nós Pelo espírito de Albino Teixeira Se o doente solicita receita e não aplica o remédio Se o aluno fechado na escola não lhe frequenta as aulas Se o viajante necessita chegar à estação com passagem adquirida e não toma o comboio Se o lavrador inicia a plantação e larga o trabalho à conta do vento Não culpe o médico, não acuse o professor Não reprove a condução nem malsine a terra Assim também o Espiritismo junto de nós Quando lhe conhecemos os sagrados objetivos Sob a direção de Jesus Se reconhecemos necessitados de melhoria Se aspiramos à luz Se temos sede de paz Se queremos felicidade E não nos dispomos a usá-lo em nós Por instrumento da própria renovação Não nos queixemos Senão de nós mesmos Albino Teixeira No caminho espírita O Senhor O Senhor